Música Aqui a gente já está no meio do mar. Ninguém acredita, a gente já está perto daquela ilha ali ó. Olha a onda, olha a onda gente. Ihuuu. O negócio é bom demais. Ninguém acredita. Ei o Nelson, não volta o mar. Só o pescando, olha lá, o Nelson pegou alguma coisa ó. Só que o peixe está levando ele. Sabe que é um tubarão? Olha lá, pegou, pegou. Vamos bater lá para ver. Vamos bater lá para ver o peixe que o Nelson pegou. O negócio é bravo hein. Olha. Olha aí ó. Nossa. Isso não é normal não. O peixe é grande. Uhuuu. O peixe é grande que o Nelson pegou hein gente. Está ali se matando. Olha. O peixe está levando ele para lá e para cá. Isso que é uma pesca boa. Olha lá. Olha lá.